Bom dia, que Deus e os céus te guardem, neste sábado eu vou orar por você, porém antes de eu orar por você, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu te falar a mesma coisa, a mesma frase que o anjo do Senhor falou para um homem chamado Zacarias, quando esse homem estava se preparando para falar com Deus, o anjo do Senhor disse para Zacarias não tenha medo, não temas, sua oração, a sua petição, a sua oração será ouvida, aleluia Deus é muito fiel, o Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe das suas guerras, o Senhor sabe de tudo aquilo que você tem enfrentado em silêncio, pois muitas vezes você não pode dividir o que você passa com muitas pessoas, não é verdade? O Espírito Santo está me direcionando para eu falar com você, a mesma frase que o anjo do Senhor disse às Zacarias, eu digo para você também, porque Deus me autorizou eu te falar isso, não tenha medo, a sua oração será ouvida, aleluia, tudo aquilo que você plantou com lágrimas na sua vida, você vai colher com júbilo e com alegria, se prepare para cantar o hino da vitória, se prepare para ver um tempo novo se aproximando da sua vida, eu comecei falando para você, que Deus mandou o anjo falar com um homem chamado Zacarias quando ele foi orar, e o que Zacarias queria era algo impossível diante dos homens, era algo impossível diante dos olhos humanos, ele queria algo impossível, existem coisas que você consegue fácil, existem coisas que você consegue com dificuldade, mas aquilo que é impossível, você só consegue com Deus, esse era o caso de Zacarias, o que ele estava buscando era algo impossível, mas mesmo assim ele foi orar, ele se preparou para orar, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança e a certeza, não importa o que o mundo, o que o problema, ele apresente para você, o que importa é a sua fé, a sua fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, e eu aqui nesse momento, não estou falando de religião, porque eu não falo de religião, eu falo de Deus, eu falo de um pai todo poderoso, criador dos céus e da terra, Deus ele não olha ninguém pela religião, Deus olha como um pai, olha para seus filhos, e ele olha para você com olhar de pai, aleluia, ele olha para você com olhar de amor, ele olha para você com a intenção de te ajudar, com a intenção de fazer o milagre na sua vida, a Bíblia diz, a Bíblia fala em um trecho, que um homem leproso, todo leproso da cabeça aos pés, ele correu até o Senhor Jesus, quando ele encontra o Senhor Jesus, ele se ajoelha, e ele olha nos olhos do Senhor e diz, Senhor, eu sou leproso, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, e o Senhor Jesus olha para aquele homem e diz, eu quero te curar, fique limpo agora, e a Bíblia diz que aquele homem ficou curado na hora, a lepra desapareceu na hora, o que é que eu quero dizer com isso, um pai nunca quer ver o filho sofrer, um pai nunca quer ver o filho passar por lutas, por guerras e ficar na humilhação, o pai quer sempre o melhor para o filho, não esqueça, Deus é seu pai, ele olha para você com olhar de pai, um olhar de quem quer bem, um olhar de cuidado, você não tem ideia de quantas setas, quantas setas, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, quando eu estou falando isso com você, você não tem ideia de quantas setas, já vieram direcionadas a sua vida, já vieram direcionadas para te destruir, mas antes dessas setas tocar em você, Deus enviou anjos para cortar seta, para quebrar seta e cortar o laço, pode ter certeza, você não está ouvindo isso à toa, Deus fez esse áudio chegar até você, porque ele te escolheu, como um pai que ama o seu filho, ele quer o seu bem, o anjo do Senhor disse para Zacarias, não temas, a sua oração será ouvida, o que você quer, Deus vai conceder, e a mesma coisa eu digo para você, debaixo do envio do Senhor, debaixo do mandamento que o Senhor colocou em meu coração, eu digo isso para você, não tenha medo, sua oração será ouvida, Deus mudará o cenário, aleluia, Deus mudará o quadro, por isso prepare o coração, você vai orar nesse momento comigo, com toda fé da tua alma, porque a sua oração será ouvida, aleluia, eu quero que nos comentários você escreva o seu nome e também qual a área da sua vida você está precisando viver algo impossível, qual é a bênção que aos olhos humanos é impossível, só Deus pode fazer, eu quero que você escreva seu nome completo e a área da sua vida que você está precisando ver um milagre acontecer, escreva e tenha fé, sua oração ela será ouvida, se você não deixou seu gostei, clique em gostei, é muito importante para que outras pessoas conheçam esse canal e sejam resgatadas pelo poder de Deus, e se você não se inscreveu no canal ainda, mas você está sentindo que Deus está falando com você através da minha vida e você quer continuar debaixo desta bênção, debaixo desta unção, você deve nesse momento clicar na palavra inscrever-se, se inscreva, ative o sininho, ative as notificações também para que toda oração que eu fizer aqui, que eu entrar, você receba no mesmo momento no seu celular, lembrando que você não paga nada para se inscrever e você vai estar debaixo de uma bênção diária todos os dias e noites, eu estarei sendo usado por Deus, porque quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem fala é Deus, estarei sendo usado como um profeta para abençoar sua vida, para abençoar sua vida e te entregar tudo aquilo que Deus mandar, prepara o teu coração, nós vamos orar, sua oração será ouvida, fique à vontade, para quando eu começar a orar, você orar aí também e pedir a Deus aquilo que você mais está precisando, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, nós entramos na tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, invencível nas batalhas, dono da última palavra, tu és aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e também quando fecha ninguém abre, tu és o médico dos médicos tu és também conhecido como Jeová Rafa, o Deus que cura, conhecido também como Jeová Iluí, o Deus que toma o controle de tudo, também conhecido como Jeová Shalom, o Deus da paz, aleluias, Pai eu sinto a tua presença nesse momento que eu oro e eu sei meu Deus que aonde esta oração está chegando, aonde a minha voz está chegando, eu tenho certeza que o teu Espírito está meu Deus, está meu Deus nesse lugar, nesse ambiente, ouve agora a oração desta pessoa que une a fé comigo, que nesse momento está com o coração aberto e quebrantado a ti, precisando de um toque, de um milagre, assim meu Deus como o Senhor ouviu as acarias e entregou o impossível nas mãos dele, aleluia, aleluia, eu sinto a tua presença me tomando nesse momento, Pai, isso é confirmação que tem respostas chegando, isso é confirmação que tem cenário para ser mudado, aleluia, o Senhor irá mudar o cenário desta pessoa, o cenário sentimental, financeiro, familiar, na saúde eu sinto meu Deus que nesse momento o teu Espírito, o teu bom Espírito está operando, trabalhando e agindo levante uma de suas mãos, levante uma de suas mãos e diga assim, eu creio que a minha oração está sendo ouvida e o meu Deus mudará a minha sorte, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diga amém, diga graças a Deus, amém, você creia ovelha querida, tome posse, tua oração foi ouvida seu milagre é certo, sua vitória é certa, olha, escute com bastante atenção o que eu vou te falar nós estamos vivendo a semana do resgate, estamos vivendo a semana do id de Deus existem vidas que precisam ser resgatadas e Deus quer que elas sejam resgatadas através de você é isso mesmo, Deus quer te usar, permita que o Espírito de Deus te use hoje, ainda esse dia de hoje, não deixe esse dia acabar sem pelo menos você inscrever uma pessoa nesse canal você vai resgatar uma vida, você não tem ideia de quantas pessoas eu tenho recebido mensagens dizendo que após ouvir as orações, a vida mudou e isso é muito forte esta semana estamos fazendo isso, não diga não para esse chamado, não diga não para Deus não deixe o dia acabar sem pelo menos você apresentar e inscrever alguém nesse canal você vai inscrever essa pessoa e todos os dias eu vou falar de Deus para ela e a vida dela vai mudar e Deus vai abençoar e vai recompensar você que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe e a vida dela vai mudar e 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 vai